TIGU 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 Uma mãozinha na cabeça, outra na cintura Sou terra samba, ninguém me segura Uma mãozinha na cabeça, outra na para o céu Sou terra samba, lá de de mel Uma mãozinha na cabeça, outra na cintura Sou terra samba, ninguém me segura Uma mãozinha na cabeça, outra na para o céu Sou terra samba, lá de de mel É só ir lá pra ver É só ir lá pra ver Todo mundo junto nesse canal Quero pensar que o tira galera que o sol É só ir lá pra ver É só ir lá pra ver Todo mundo junto nesse canal Quero pensar que o tira galera que o sol É só ir lá pra ver É só ir lá pra ver É só ir lá pra ver Obrigada.